Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Agora vamos começar a ver um pouquinho sobre os seres vivos que a gente comentou na aula passada. A gente vai falar hoje sobre o reino monera e reino protuctiça. Quem que faz parte do reino monera? A gente já viu lá anteriormente que como representante vamos ter as bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Esses organismos são sempre unicelulares, então são constituídos apenas por uma célula, são procariontes, que não apresentam carioteca, o material genético deles fica todo disperso no citoplasma e podem ser heterótrofos ou autótrofos, produzirem ou não o seu próprio alimento. Eles são considerados os menores organismos do planeta, levando em consideração que vírus não estão classificados como seres vivos. Eles vivem em solos, rochas, na água, no corpo humano, em outros seres humanos, em fendas vulcânicas e até no fundo do mar. Então eles conseguem sobreviver em qualquer superfície. Como, por exemplo, para a gente observar uma bactéria, eu preciso entender quais são as suas partes e o que cada uma faz. O que ela vai apresentar de importância para a bactéria? Primeiro, vamos para aqueles constituintes básicos que a gente viu lá na nossa primeira aula de citologia. Membrana plasmática, citoplasma e material genético. A membrana plasmática, a gente já estudou sobre ela, que ela tem a capacidade de controlar tudo aquilo que entra e que sai da célula. Então ela é a porta de entrada e saída. É por ela que as substâncias vão passar. O citoplasma, ele é o meio onde vai acontecer as reações químicas. Então as organelas, tudo fica inserido ali, todos os processos acontecem nele. O material genético, que nesse caso é o DNA, ele vai ter a função de replicação. É ele que vai ser, então, a molécula da hereditariedade e que vai permitir a passagem da duplicação dele para os seus descendentes. O que a gente tem aí além desses três constituintes básicos? Primeiro, os ribossomos, que a gente já viu que é uma organela que está presente em todas as células, que é responsável pela síntese proteica. É ele que vai ser responsável pelo processo de tradução para a formação das proteínas. A gente vai ter, do lado de fora da membrana plasmática, a gente tem uma parede celular. Essa parede celular, ela também já foi vista em plantas, só que lá nas plantas, ela era de celulose. Aqui, ela vai ter uma constituição diferente, que é chamada de peptidoglicano, certo? E eu queria falar para vocês uma característica que é importante da gente saber. Porque as arqueobactérias, mesmo estando junto desse grupo, a parede celular delas não tem esse constituinte, que é chamado de peptidoglicano. Isso é uma diferença dela com os outros grupos de bactérias. E para que serve essa parede celular? A mesma coisa que serve nas plantas. Ela dá uma resistência, ela serve para a proteção dessa célula. Algumas bactérias, além dessa parede celular, elas vão apresentar uma cápsula. Essa cápsula que está ao redor, ela serve para a proteção da bactéria, para evitar que ela seja englobada. Principalmente bactérias virulentas, aquelas que tendem a ser patogênicas, a causar doenças. O seu englobamento, ele é mais dificultado pelas nossas células de defesa, por causa dessa cápsula. Além disso, ela tem um monte de fímbrias, que a gente chama, ou de pile. Essas fímbrias, elas vão ajudar nessa aderência da bactéria em superfícies. Então a cápsula, as fímbrias, o flagelo, que está ali na parte de baixo, que serve para locomoção, não são todas as bactérias que vão apresentar, somente algumas. O que todas vão ter é a membrana plasmática, o citoplasma, o material genético que fica ali todo espalhado no meio, na região de nucleóide, que a gente chama, ribossomos e parede celular, lembrando que as arqueobactérias não é de peptidoglicano. Outra coisa que não está representada na imagem, mas que é importante da gente saber, é que as bactérias, elas têm pedacinhos de DNA e ficam soltos ali no citoplasma, que a gente chama de plasmídio. Quem que são esses plasmídios? Eles vão estar relacionados com a resistência a antibióticos. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre eles. Quanto à sua forma de alimentação, as bactérias, elas podem ser autotróficas, fazendo a quimiosíntese, fazendo a produção do seu alimento através da energia, utilizada em processos químicos, ou podem ser fotossintetizantes, como no caso das cianobactérias, ou podem ser heterotróficas, tendo parasitas, simbiontes, vivendo em relação extrema com outros seres vivos, comensais, ou decompositoras, fazendo aquela reciclagem da matéria orgânica. Quanto à sua forma de respiração, elas podem ser aeróbicas ou anaeróbicas. O que significa isso? Aeróbica são quando aquelas bactérias precisam de oxigênio para sobreviver. Anaeróbicas são aquelas que sobrevivem na ausência de oxigênio. O nome desse processo é chamado fermentação, e que é extremamente importante e conhecido quando a gente fala sobre ele. Por quê? A gente sabe que na indústria ele tem uma importância muito grande, porque vários produtos que a gente toma, que a gente compra no supermercado, são produtos que foram feitos através da fermentação, seja a fermentação do leite, seja a fermentação do álcool, né? Então, esses tipos de fermentação, eles vão acontecer a partir de processos anaeróbicos, sem a presença do oxigênio. Quem que faz esses processos? Bactérias ou fundos. E eles vão ter como produto ou ácido ou álcool. É daí, então, que a gente vai ter a produção de queijos, iogurtes, de cerveja, outras bebidas alcoólicas, o vinagre, né? Ácido acético. Então, todos esses produtos vão ser feitos a partir da fermentação. Só que é importante a gente saber que existem bactérias que são anaeróbicas obrigatórias e algumas que são facultativas. As facultativas são essas que, quando a gente submete elas a uma condição anaeróbica, elas conseguem fazer a fermentação e sobrevivem bem. Então, o que significa ser facultativo? Que elas podem ou não utilizar do oxigênio. Se não tiver, elas vivem bem. Mas se tiver, elas vivem também. Agora, as anaeróbicas obrigatórias, elas obrigatoriamente só vão sobreviver na ausência de oxigênio. Isso acontece na bactéria do tétano, que a gente chama de Clostridium tetane. O tétano, quando a gente fala que a pessoa só pode adquirir ele através de objetos perfurocortantes e que vão fundo na pele, é justamente porque nessas regiões mais profundas, a bactéria não tem a quantidade de oxigênio em contato com a superfície. Se for um cortezinho bem superficial, dificilmente essa bactéria consegue sobreviver, já que ela fica ali no solo e acaba infectando esses materiais. Como que ela se reproduz? Divisão binária, que a gente já estudou na aula passada, onde uma célula se divide em duas, ela duplica o material genético e depois se divide. Ou ela pode fazer a reprodução sexuada através da conjugação. E aqui eu vou dar um foco um pouquinho maior para a gente olhar aquele fator F que está escrito ali. Esse fator F, lembra que eu falei com vocês que o plasmídio eram pedacinhos de DNA que estavam soltos ali no citoplasma. O DNA da bactéria, ele está representado aí por bolinha, não é à toa, tá? Porque o DNA dela realmente ele é circular. Esses trechinhos de plasmídio, eles conferem resistência a antibiótico. E o que pode acontecer? Uma bactéria pode ter esse plasmídio e a outra não. O que vai acontecer nesse caso? Elas podem fazer uma ponte através daquelas fímbrias, ou pile que a gente chama. Então elas unem uma a outra e a partir dessa pontezinha que foi formada, uma bactéria passa esse plasmídio para a outra. Agora a gente tem as duas contendo esse DNA, esse pedaço de DNA. Agora essa também vai apresentar resistência. Por isso que quando se toma o antibiótico, o médico ele sempre fala que você tem que tomar o antibiótico até o final. Porque no início você começa a ficar bom, você começa a ter um alívio dos sintomas, porque você está matando as bactérias que são mais sensíveis. Aquelas mais resistentes, a gente só consegue eliminar elas até o final do antibiótico. E se você para ele no meio, quando você começou a ficar melhor, essas que são resistentes, elas vão acabar passando isso para outras. Elas vão se dividindo e aí você vai acabar tendo um problema maior, uma infecção ainda mais duradoura. As cianobactérias foram as primeiras, os primeiros seres fotossintetizantes. Então elas são extremamente importantes, porque elas fazem parte do nosso fitoplâncton. Então vão ser grandes produtoras de oxigênio. Elas têm uma coloração esverdeada, justamente por apresentarem clorofila. A gente chama de bactérioclorofila. E essa clorofila fica no citoplasma. Elas não têm uma organela como as plantas têm. A planta, ela tem o cloroplasto. Aqui elas não apresentam. Então fica soltinha ali no citoplasma mesmo. E elas podem viver isoladas ou formando colônias. As arqueobactérias, elas são os procariontes mais antigos. Elas vivem em condições extremamente extremas. Por exemplo, fendas vulcânicas, pântanos. Então locais onde a gente tem acidez muito alta, temperaturas muito altas. Por isso são chamadas de extremófilos. E elas têm muitos genes semelhantes ao dos eucariontes. Por isso que eu falei que a gente tem agora a classificação de domínio, que deixa essas arqueas mais próximas dos eucária do que dos procária, que seriam as bactérias. E aqui nesse caso, elas têm parede celular, porém a constituição não é a mesma das outras bactérias. Não é de peptida glicana. E qual é a importância dessas bactérias? Muitas, né? Mas as mais relevantes são as decompositoras da matéria orgânica. Então elas que fazem essa reciclagem. Auxiliam na digestão dos nossos alimentos, porque elas vivem no nosso intestino. Fazem parte da indústria alimentícia, através da fermentação. Através delas, podemos ter produção de vacinas. A insulina, que é aplicada para diabéticos, é produzida por essas bactérias. O botox, aquela toxina botulínica, né? Que as pessoas utilizam para manter a pele esticada, isso é produzido a partir de uma bactéria. Muitas são utilizadas para fazer a produção de organismos geneticamente modificados, podem ser causadoras de doenças. Então a gente conhecer sobre elas é extremamente importante para a gente saber como se prevenir e como fazer o tratamento também. Então essas são algumas das suas principais importâncias, né? Além da produção de oxigênio. Então elas têm muitas outras também. E no reino prototista, a gente vai apresentar as algas e os protozoários, que a gente já falou das características gerais, né? As algas unem ou pluricelulares, eucariontes e autótrofas. Protozoários unem, unicelulares exclusivamente, eucariontes e são todos heterótrofos. As algas, elas têm o embrião delas nutridos pelo organismo materno. Essa é uma das diferenças delas em relação às plantas. Elas ainda têm o embrião ali junto à porção materna. Algumas são microscópicas, fazendo parte do fitoplâncton, né? Junto com as cianobactérias. E outras são macroscópicas. Essas que são macroscópicas, elas formam talos. A gente não tem diferenciação de caule, raiz, folha, igual as plantas possuem. Elas são formadas somente por esses talos. Aqui a gente vai ter cloroplastos. Então vão apresentar a clorofila, que é um pigmento verde, a xantofila, que é um pigmento amarelado, amarronzado, caroteno, que é avermelhado, alaranjado, e podem ter vários tipos de clorofila. Obrigatoriamente, vão apresentar a clorofila A. Só que elas podem ter clorofilas acessórias também, como clorofila B, C, D, etc. A maioria vai apresentar a parede celular de celulose. Só que além da celulose, vão ter um outro composto I. Seja o ágar, a carragenina, o carbonato de cálcio. E elas vão ser classificadas de acordo com essa parede celular, com a substância de reserva que elas vão apresentar e com o tipo de pigmentos. Então isso vai ser importante na hora da gente classificá-las. No geral, quais são os tipos de algas que a gente tem? A clorofita, que são chamadas de algas verdes, e que são extremamente importantes por se unirem a líquens, junto com fungos para formar os líquens, que são estruturas que são bioindicadores, são extremamente sensíveis à poluição. Temos também as oclorelas, que vivem ali junto associadas a corais, dando coloração a eles. E as principais estruturas que elas vão ter vai ser a clorofila, né? Por isso que elas têm essa coloração esverdeada. As feófitas, elas são chamadas de algas pardas ou marrons. Aí na imagem tem representando uma espécie que é chamada de sargassum, o gênero sargassum, que é muito comum nas praias do Espírito Santo, a gente sempre vê. Elas são cheias de bolinhas para conseguirem flutuar na água. Tem várias estruturas para conseguirem ficar próximos da superfície e que são caracterizadas por apresentarem como reserva olhos e uma estrutura exclusiva delas, que é a laminarina. As rodófitas são algas vermelhas. A maioria delas é pluricelular. Então a gente vai vê-las como algas visíveis a olho nu, né? Tem até um tamanho considerável. Elas vão apresentar a parede celular de celulose, ága e carragenina. Como eu disse, sempre associado com a celulose, vai ter uma outra substância. E por que essas algas são tão importantes? Porque elas vão apresentar a impregnação de carbonato de cálcio na membrana e elas formam aqueles rodólitos. Que inclusive, a gente teve uma grande polêmica, né? Aqui no Espírito Santo, por ter uma quantidade muito grande desse banco de algas e muitas pessoas vinham extrair isso aqui no nosso estado. Porque eles utilizam isso como fonte para a agricultura, para fazer fertilizante químico, né? Várias coisas industriais. E isso gera um problema grande, porque elas protegem corais. Por mais que o que elas deixam ali, aquela estrutura, não seja mais viva, isso é importante para o ecossistema aquático. As bacilariófitas são as diatomáceas unicelulares. O que tem de mais importante dessas algas? É que a maioria delas tem frústulas. O que é isso? É como se fosse uma carapaça. E no decorrer dos anos, essas carapaças foram sedimentando. A gente chama de terra de diatomáceas e que fazem parte do petróleo, das rochas que foram sedimentando. Crisófitas são chamadas de algas douradas. Então, elas vão apresentar, além da celulose, algumas vão ter sílica na sua parede celular. E o glenófitas, essas, o que elas têm de interessante? Que essas algas, elas vão apresentar vacúolos contráteis. O que é isso? Elas vão fazer uma regulação em relação ao meio, né? A quantidade que elas têm de água e de sais. E podem apresentar estigma ou acelo. O que é essa estrutura? É uma estrutura fotorreceptora. Então, eles conseguem ser direcionados para a luz. Por isso, essas algas, elas são fotossintetizantes. Mas, quando a luz não está presente, elas conseguem se alimentar de matéria orgânica. Foi o exemplo que eu dei para vocês na aula passada, do ser vivo que consegue fazer os dois tipos. Por isso, a gente fala que a alimentação é mixotrófica, né? É tanto autotrófica como heterotrófica. As ginópitas, elas vão apresentar essa carapaçazinha que vai apresentar aí tamanhos diferentes. Quando elas se reproduzem, elas sempre vão fazer uma complementar a essa carapaça com um tamanho menor. Então, algumas delas são caracterizadas por não terem clorofila. vão ter zoas que fazem parte aí, são as zoaxantelas, que vivem também de mutualismo, junto com corais, né? Com outros animais. E algumas têm o fenômeno da bioluminescência. Só que o que nós temos de mais importante desses dinoflagelados? O fenômeno de maré vermelha. Quando eu falei para vocês em ecologia sobre eutrofização, eu falei do exemplo dessa maré vermelha. Então, uma superprodução dessas algas que acabavam, então, liberando substâncias tóxicas na água. Que é o caso, então, desses seres vivos aí. Importância. Fazem parte do fitoplancton. São as maiores produtoras aquáticas, né? Junto com as bactérias. Fazem parte da indústria alimentícia. Muitas algas estão na culinária japonesa. Em diversas outras, né? Produção de cosméticos. Então, indústria farmacêutica. Tratamento de águas residuais. Porque aquelas que fazem nutrição mixotrófica, se alimentam de matéria orgânica, eles acabam colocando elas em rede de esgoto para tratamento, águas poluídas, justamente para diminuir essa quantidade de matéria orgânica ali. Além de remover em gás carbônico, através da patossíntese, e também temos a extração de ágara e de carraginina. Eles utilizam para fazer meios de cultura em laboratório, para crescimento de fungos, bactérias, né? De micro-organismos. E também para fazerem fertilizantes químicos, adubo, um monte de outras coisas. E dentro dos protozoários, eles podem ser encontrados, né? Em água doce, água salgada, no lodo ou na terra úmida. Tem que ter uma umidade para eles conseguirem sobreviver. E eles podem ou ser parasitas, ou estabelecer relações harmônicas. Terem comensais, mutualismo. E eles vão, então, se relacionar nesse ambiente no qual eles estão vivendo. Eles podem se alimentar em matéria orgânica, então também podem ser heterotróficos. Podem se alimentar de bactérias, de algas, ou até mesmo de outros protozoários. O que a gente vai ter aí nesses protozoários, né? A gente sempre usa como base esse ciliado, que é o paraméseum. No paraméseum, ele vai ter o perístoma, que é a região próxima ali da boca. É como se fosse a entrada para a boca. O citóstoma é a boca dele, é por onde o alimento vai entrar. Isso no caso dos protozoários que são de vida livre, tá? Que se alimentam de partículas ali na água. Logo depois que esse alimento entrou pelo citóstoma, ele vai passar por um vaculo digestivo, que é chamado de fagossoma. Eles formam esse fagossoma, e dentro ali a gente vai ter a digestão. Por isso que a gente fala que a digestão é intracelular. Ela é dentro, né? Do corpo desse animal, dentro da célula. Logo em seguida, depois que ele já absorveu aquilo que ele precisava, ele forma um vaculo residual. E ele elimina isso para fora do corpo, através de um processo chamado de clasmocitose. E ele pode eliminar isso por qualquer parte do corpo, ou por uma região específica, que é chamada de citopígio ou citoprócto, que equivale ao ânus desse protozoário. Os vaculos contráteis que estão presentes aí, eles servem para a osmoregulação. Então, eles vão controlar a quantidade de água e de sais minerais dentro do corpo do protozoário e fora. Então, olha só o que acontece no caso desses vaculos. A água, ela entra na célula do protozoário, através dele na membrana. Logo depois que ela entra, ela vai para dentro desse vaculo contrátil. Esse vaculo vai se enchendo, se enchendo, se enchendo. Quando ele está completamente preenchido, ele pode se contrair. Quando ele contrai, ele manda essa água para fora. Dessa maneira, ele elimina o excesso que está dentro do protozoário. E a classificação é feita em seis filos. Risópoda, actinópoda, foraminífera, apicomplexa, zoomastigófora e ciliófora. Sendo que desses, os principais para a gente são os risópodes, os apicomplexos, o zoomastigófora e ciliófora. São esses quatro. Por quê? Risópoda são aqueles que se locomovem por pseudópodes. Então, eles emitem falsos pés. E por esses falsos pés, eles fazem movimentos ameboides. Eles jogam isso para frente e puxam o corpo. Então, vai servir tanto para a locomoção, como para a captura de alimentos. Um exemplo comum disso daí é a entamoeba estonítica. Tem até aquela moeba, né? Em referência a ela. E temos também a entamoeba gengivales, a entamoeba coli, que são alguns comensais. Essa entamoeba gengivales, ela vive na gengiva. Não faz mal, tá? Se alimenta dos nossos restos. Os apicomplexos são todos parasitas. Eles não têm estrutura de locomoção. Então, eles precisam entrar no corpo de um hospedeiro. Um exemplo deles, o plasmodium, que é o da malária, o toxoplasma gondi, que é o da toxoplasmose, o pneumo, existe a saccharine, que é o da pneumonia. Então, todos eles são causadores de doenças. Zoomastigóforas são flagelados. Então, eles podem ser marinhos ou docícolas. E como representante aí, tem a giardia lamblia, que é causadora da giardíase. Temos também o tricomonas vaginalis, que causa corrimento na mulher. E temos o tripanossoma cruzi, que é o famoso conhecido, né? Da doença de Chagas. E o cilióforo são aqueles que vão se locomover através de cílios. Alguns têm esses tricocistos, que é um acúmulo, como se fosse uma bolinha de lã, que gato gosta de brincar. Quando eles se sentem ameaçados, eles lançam isso. É como se fosse uma estrutura de defesa. Temos alguns de vida livre, como no caso do paramécio, que não faz mal. E temos alguns parasitas, como no caso do balantídeum coli, que pode se desenvolver no intestino. Alguns outros são endossimbióticos. O que é isso? Vivem em simbiose com outros animais, como, por exemplo, no tubo digestório de ruminantes. Eles fazem a fermentação ali e ajudam na digestão da celulose. Questãozinha para a gente concluir. A tecnologia do DNA recombinante tem sido utilizada na produção animal, vegetal e microbiana para obtenção de substâncias usadas, por exemplo, no processamento de alimentos e na produção de medicamentos. As bactérias são os organismos mais comumente utilizados nessa técnica, pois apresentam uma série de características propícias para essa tecnologia, como o... Lembram que eu falei para vocês que a insulina... Tudo hoje a gente faz a partir de bactérias. Como que eles fazem isso? A gente já sabe o que cada gene, cada pedacinho do DNA, dá origem, a qual proteína que eles estão formando. A insulina é uma proteína. Então, eles lançam enzimas de restrição para arrancar esse pedacinho e aí eles fazem, então, essa proteína e isolam. E a partir daí, eles disponibilizam no mercado. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o material genético das bactérias, ele é circular. E uma característica importante é que eles não têm proteínas como o nosso tem. Eles não têm histonas associadas. Então, aí, nesse caso, a gente teria que avaliar esse material genético. Portanto, cromossomos circular e o que elas vão apresentar de reprodução assexuada do tipo bipartição, que é o tipo que elas fazem que não tem variabilidade genética. Galera, por hoje, então, é só. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.